Lá, lá, lá No bloco, doeu sozinho Sou faz tudo e não sou nada Sou o samba e a folia de fantasia cansada Sou o novo e o antigo Sou o surdo e o entrudo Visto o farrapo e viludo Faço um break e depois fico No bloco, no eu sozinho Sozinho sou o cordão Sou a esquina do caminho Sou o rei, morro e da milhão Sou o enredo da parada Sou cachaça e sou tristeza Pulando junto e sozinho Faço da rua uma mesa No bloco, no eu sozinho Sou o São Jorge que passeia Sou alguém que esquece a lua Em favor de uma candeia Sozinho sou a cidade Sou a multidão de zeta Pena, dança e mão aperta Em busca da vida cheia No bloco, no eu sozinho Sou a seda do estandarte Sou a ginga da baiana Sou a calça de zoarte Sou que briga e deixa disso Sou orópa e a aruanda Sou alegria de rosa Que nunca brinda em serviço No bloco, no eu sozinho Sou a sorte e o azar E o folião derradeiro Que abre os braços pra brincar Sou passista e sou pandeiro E nas pedras da calçada Sou a lembrança mais fria Que um dos cem em madrugada No bloco, no eu sozinho De toda e qualquer maneira Na bateria calada Na bateria calada Nas cinzas de quarta-feira Nos confetes da calçada Nas mãos vazias de rosa Sou alegria de rosa Sou alegria de rosa Sou alegria de rosa Sambando pra não chorar No bloco, no eu sozinho De toda e qualquer maneira Na bateria calada Nas cinzas de quarta-feira Nos confetes da calçada Nas mãos vazias de rosa Sou alegria de rosa Sou alegria de rosa Nas cinzas de quarta-feira Nas cinzas de quarta-feira